Meteoro cruza o céu de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Um meteoro muito brilhante riscou os céus da região sudeste na madrugada da segunda-feira, dia 15 de maio. Ele foi visto em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aproximadamente às 5 horas e 25 minutos. O fenômeno foi registrado por câmeras de monitoramento do clima ao vivo e da Bramon, rede brasileira de monitoramento de meteoros. Em São Paulo, o meteoro foi flagrado em Araçoiaba da Serra, Osasco, Jundiaí, Taubaté, Morro Agudo e Guarujá. Em Minas Gerais, Itajubá, Guaxupé, Pedro Leopoldo, Carmo da Mata, Lagoa da Prata, Divinópolis, Patos de Minas e Santo Antônio do Monte. E no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Quando uma pequena rocha espacial, também chamada de meteoroide, atinge a atmosfera da Terra em altíssima velocidade, o atrito com o ar provoca o aquecimento e ionização dos gases ao seu redor, gerando o fenômeno luminoso que chamamos de meteoro, as populares estrelas cadentes. Eles costumam ser esbranquiçados, mas também podem apresentar cores diferentes, esverdeado, avermelhado até azulado, devido à composição química da rocha que o origina. Qualquer rastro de luz contínuo no céu noturno que rapidamente desaparece, geralmente é um meteoro. Ele pode fazer parte de uma chuva ou ser um fenômeno isolado. O que foi visto no sudeste ontem pode estar relacionado à chuva Etaquálidas, causada por resquícios do famoso cometa Halley, que fica ativa todos os anos entre abril e maio. Por sua intensidade de comportamento, o meteoro pode ser elevado à categoria Fireball, bola de fogo ou bólido. O primeiro, como o nome diz, é bem grande e brilhante. O segundo, também muito luminoso, deixa uma trilha ionizada duradoura explodindo no final. Ambos são causados por algum fragmento de rocha um pouco maior do que aquele que geraria um meteoro comum. Mesmo assim, em geral, todos são inofensivos. Na maioria das vezes, a rocha é completamente vaporizada durante sua passagem para a atmosfera e nem atinge o solo. Dependendo de certas condições, como o tamanho, composição e ângulo de entrada, pequenas partes do meteoroide podem sobreviver ao processo, deixando fragmentos que, quando encontrados, recebem o nome de meteoritos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti